Bem, boa noite a todo o pessoal que está acompanhando a TVPT. Boa noite a vocês que estão aí trabalhando quase que 24 horas na apresentação dessa programação importante de inauguração da nossa TV. Mas eu acho que foi muito importante o dia de hoje, pelas razões que você falou especialmente. O ministro Mandetta conseguiu nos dar algumas informações preciosas. Uma delas foi a de que são verdadeiras as informações atribuídas a um ex-assessor dele, de que o presidente Bolsonaro, mesmo que em tom de blague, falou com o governador de Goiás e disse a ele que vamos espalhar essa doença. Assim como o próprio Mandetta ouviu do presidente uma insatisfação no momento em que ele tentou convencê-lo de adotar aquelas medidas de isolamento social, usando o exemplo da Itália, onde muitos caminhões do exército tiveram que carregar caixões para fazer sepultamentos distantes. E a resposta de Bolsonaro também, segundo ele, foi uma de insatisfação. E quando nós perguntamos se ele achava que o presidente Bolsonaro teria adotado como estratégia para enfrentar a Covid-19 a busca da imunidade coletiva, ou seja, deixa todo mundo adoecer para que o vírus vá embora, ele confirmou, foi afirmativo, e isso foi muito importante. Como foi importante ele dizer que parte disso aí também se deveu ao próprio Paulo Guedes, que o tempo inteiro ficava pressionando o Ministério da Saúde para que não adotasse essas medidas de isolamento social, não fechasse a economia, reabrisse rapidamente. Enfim, o Paulo Guedes certamente também fez parte desse conluio que adotou essa estratégia de fazer com que a população adoecesse mesmo. Foi uma estratégia de provocar o adoecimento das pessoas. Também trouxe uma outra importante informação, quando diz que a Secretaria de Comunicação do governo não se recusou a fazer qualquer campanha educativa que pudesse ajudar as pessoas a se prevenirem. E, por fim, ele revelou algo que já era de conhecimento, mas que se reforça, de que havia reuniões lá no Palácio, inclusive para discutir a pandemia, em que pessoas estranhas ao serviço público, entre elas os filhos do presidente, participavam. Então, nós temos aí várias pedras, várias pistas por onde nós vamos seguir esse roteiro. É óbvio que nós também procuramos mostrar que os erros não aconteceram só depois do Mandetta. Não, o próprio Mandetta teve responsabilidade na medida em que não conseguiu implementar uma política de testagem no Brasil que fosse capaz de ampliar rapidamente os leitos de UTIs, que fosse capaz. Enfim, no entanto, ficamos só nós, do PT, fazendo esse trabalho, esse papel. Mas a gente tem que ter a tranquilidade também de ver que o mais importante que nós queríamos com esse depoimento, nós obtivemos. Então, não tem por que ficar as pessoas agarradas a isso aí. A história é muito dinâmica. Nós vamos... Aliás, as pessoas que conhecem tudo o que aconteceu na pandemia sabem que essa gestão do ministro Mandetta, seus auxiliares e tal, cometeram muito mais erros do que acertos. Só que isso aí nós vamos buscar trabalhar no momento que nós formos fazer uma avaliação sobre o que aconteceu de acertos e de erros, até para que, no futuro, numa eventual nova emergência sanitária, nós não venhamos a repetir. Acho que tem outras coisas relevantes, que não dizem respeito diretamente ao depoimento de hoje, mas são importantes para mostrar o pânico de que está cometido o governo com essa CPI. O fato do ex-ministro Pazuello ter alegado que teve contato com pessoas com Covid para não comparecer. A posição boa que foi tomada pelo presidente da CPI, dizendo que não há problema, mas vamos esperar ele passar pela quarentena, mas nós queremos ele aqui presente para responder por tudo que aconteceu nesse período que ele teve à frente do ministério. Eu destaco o requerimento que nós fizemos para a convocação do ministro Paulo Guedes, para a convocação do ex-secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, os requerimentos que nós fizemos para a oitiva de uma série de cientistas, de pessoas vinculadas à academia, para que elas possam fazer uma avaliação para o Brasil inteiro, do que é que elas consideram que foi essa ação do governo no enfrentamento à pandemia. Existe muita coisa em termos de requerimentos que eu considero que são importantes de serem aprovadas no dia de amanhã, inclusive de essas audiências começarem o mais rapidamente possível. Obrigado.